Os ouvintes da rádio Vive FM, que faz parte da Rede Sim, tiveram a oportunidade de acompanhar na manhã desta segunda-feira uma entrevista exclusiva com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. No bate-papo foram abordados temas como a taxa de desemprego, tecnologia 5G, Covid-19 e o Auxílio Brasil, que visa atender famílias de baixa renda. Nós criamos o Auxílio Emergencial de R$ 600,00 lá em 2020, o que salvou essas pessoas numa situação muito mais complicada. Bem, com o passar do tempo, o Bolsa Família, a média era R$ 190,00. Se a média era R$ 190,00, a gente ganhava um pouco mais, outros ganhavam um pouco menos. Mas, resolvemos criar, então, o Auxílio Brasil, onde, no mínimo, cada pessoa no Brasil, são 17 milhões de famílias, vão receber, no mínimo, R$ 400,00. Então, é uma medida bem-vinda, até porque, por ocasião da pandemia, como consequência da pandemia e da política do fica em casa, a economia te vê depois, tivemos uma inflação bastante alta nos alimentos, como tivemos os combustíveis também. Isso não é, não aconteceu apenas no Brasil, aconteceu no mundo todo. No Brasil foi menos violenta essa perda para a população. Então, o Auxílio Emergencial, que eu posso dizer que aí no Espírito Santo, atinge 202 mil famílias aí no Espírito Santo. já começou a ser paga em dezembro do ano passado. A segunda, o mês de janeiro, começa a ser paga a partir de amanhã. Durante a entrevista na rádio, que esteve no comando da deputada federal Laurietti e do locutor Reginaldo Almeida, o presidente Jair Bolsonaro também explicou sobre o crescimento de casos da nova variante da Covid-19 no Brasil. Não faltou dinheiro para estados, não faltou para municípios, não faltou meios, não faltou médicos para quem pediu, transporte de doenças, doentes de um lado para outro, oxigênio, fizemos toda a nossa parte. Inclusive, somos um exemplo para o mundo no tocante à questão de vacinas. Então, todos aqueles que tomaram vacinas, devem graças ao governo federal. E sobre o Espírito Santo, o presidente falou sobre a atividade do Porto de Vitória e o estímulo à cabotagem. Vai facilitar a questão de bandeiras estrangeiras, vai facilitar, vai desblocratizar o afetamento. Então, é uma medida fantástica que faz com que nós venhamos realmente fazer ressurgir o comércio por águas no Brasil. Há exemplos que o Tarcino vem fazendo no tocante a ferrovias pelo Brasil, com o seu novo marco regulatório das ferrovias também. Então, está sendo concluída, basicamente, uma revolução no transporte do Brasil, quer seja aviário, quer seja ferroviário. Outro ponto importante discutido durante o bate-papo foi sobre a medida provisória que possibilita aos estudantes a renegociarem suas dívidas com o FIES. Nós detectamos, alguns meses atrás, 1 milhão e 700 mil jovens ex-alunos do FIES formados desde 2017 e na de frente. Com a questão da pandemia, pessoal, muitos perderam emprego, perderam sua renda, isso se agravou. Então, nós resolvemos fazer para esses 1 milhão e 70 mil jovens, dar-lhes a oportunidade de ficar livre dessa dívida. Ou seja, se anixia tudo quanto é juros, correção monetária, que porventura existiam, e do que sobrou, 92% era perdoado. Eles pagam apenas 9% disso. Através da frequência 100.9, a Rádio Viva transmite uma programação voltada ao público evangélico e está presente nos cinco municípios da região metropolitana. A entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro também foi transmitida em todas as emissoras da Massa FM aqui no Espírito Santo, integrante do Grupo Sim. A Rádio Viva FM, durante o cotidiano das pessoas, é também a porta-voz de notícias a respeito de cultos, eventos religiosos e pregações. Comunicação sempre, está comunicando com o público, trazendo notícias, e quanto mais em alguns temas do dia de hoje, foram boas notícias para o povo brasileiro e para o povo capixaba. É mais uma vez a Rádio Viva cumprindo o seu compromisso de estar sempre passando à população notícias atualizadas e que interessam à população. Para a deputada federal, que também é locutora, a entrevista desta manhã era uma agenda muito esperada. A gente agradece a oportunidade de ter o presidente aqui com a gente na nossa Rádio Viva, na verdade, uma agenda que a gente já estava esperando. Mas esse é o último ano do mandato do nosso presidente e ainda deu tempo. E todas as perguntas que a gente fez são realmente temas que interessam ao povo. E no final da entrevista, o presidente ainda deixou um recado para os capixabos. Obrigado, Rede Viva, Rede Massa, pela oportunidade. Realmente falar ao vivo não tem preço. E mais ainda, ser entrevistado por duas pessoas espetaculares que foram realmente nos sabatinando naquilo que interessava para a nossa população. Muito obrigado mais uma vez e Deus abençoe o nosso Brasil.